E abre ele. Aí você vai encontrar que o Grupo Transporte responde por um terço da inflação brasileira. Isso é um preço administrado pelo governo. A desastrada política de preço da Petrobras que acabou de anunciar, para esfregar na cara da miséria do povo brasileiro, 45 bilhões de reais de lucro no trimestre. Não vamos deixar de ajudar o povo a entender o mecanismo impertinente em que você está matando o doente a pretexto de curá-lo com juros. Qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço administrado e determinado pelo governo? Gasolina, querosene de aviação, diesel... Mas como o governo administra o preço da gasolina? Mas é simples de fazer. É claro que é o governo. Não é. Claro que é o governo, gente. Quem dita o preço, quem manda na Petrobras, que é o monopólio do Brasil, é o governo. Você falou que é o preço administrado pelo governo. Não, a gasolina... Mas o petróleo não é. É da Petrobras. Os derivados de petróleo no Brasil são preços administrados pelo governo. Isso é trivial. Não faça essa discussão porque você fica mal para os seus espectadores. Não, não, não. O nome é preço administrado, está na definição do Banco Central, mas não é o governo que decide qual é o preço da... É o governo que decide. Não, o governo é quem? Mas vamos em frente. Que loucura. O Bolsonaro tem compromisso orgânico com a bandalheira que tomou conta da Petrobras, agora de um jeito diferente da bandalheira que tomou conta da Petrobras com o Lula e o PT. E ele faz esse teatro. Sendo que o Eduardo Oineg pensa que existe algum normativo que impõe esse preço da Petrobras para dizer que não é administrado pelo governo. Sabe qual é o normativo? Uma deliberação do conselho de administração, onde o assento majoritário pertence ao governo. Então quem é que manda mesmo na política de preço? O governo. Sim. Como é que houve uma política de preço definida? Isso é a minha visão? Não. Não, sim. Espera um pouquinho. Minha sua visão não, pô. Quem constrói a política de preço da Petrobras, quem determina é um conselho. Quem tem maioria para eleger esse conselho é o governo. Quem faz a política é o governo. Pô, se eu sou o presidente da república, vou eleger você, 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 vai ser diretor lá, vocês vão comendar e eu quero essa política de preço. Ah não, presidente, eu vou fazer. Então tá bom, sai você, vem mais cinco aqui. Ó, outros cinco diretores, tô aqui, ó. É pra fazer essa política de preço. É o governo, é a União Federal. Tá maluco, pô? É claro que a política é o governo. Que loucura! Qual é a natureza da Petrobras? Ela é uma sociedade de economia mista. Não, ela é uma SA. Empresa de economia mista é uma SA. É a mesma coisa, uma mula. Que viagem, mano. Caralho, quem tu chamou essa mula aqui, mano? Quem chamou essa mula, mano? Como é que era nessa mula aí? Meu Deus do céu. Mas, governador, só um minutinho, peraí, peraí. O governo tem uma maioria aí, tá certo? Tem uma maioria aí. É o que eu tô tentando explicar. Sim. Por quê? Porque nós somos o sócio-controlador. Deixa eu explicar a causa pra gente ir pra terapia. Senão a gente não deixa o povo na jogada e fica essas viagens, esses delírios no Brasil. Que a gente é contra os delírios e as viagens, governador. O Brasil tá dominado por delírios e viagens. Tais como a gasolina não é um preço administrado pelo governo. Peraí um pouquinho, isso é um delírio. Isso é uma viagem lissérgica. Vai me desculpar. Quem manda... É a viagem lissérgica. Aí é foda. Quem manda no preço da gasolina é o governo. Sócio-controlador da monopolista Petrobras. Então por que o preço da gasolina não tá baixo? Aqui não tá um real. Se você deixar, eu explico. Por quê? Quem governa tá preocupado com a empresa dar bilhões de lucros, lucros desorbitantes, pra pegar esse lucro e distribuir na mão da minoria acionista. Só que esquece que do outro lado, que é o povo brasileiro, que são 210 milhões habitantes, donos, eu, você, todos nós juntos somos 210 milhões de pessoas que dependem do combustível, que depende pra tudo. Não é pra colocar só no nosso carro, não. O preço das coisas, do frete que chega na nossa casa é disso. Se você subir a gasolina, vai subir o preço dos alimentos, vai subir o preço das roupas, vai subir todos esses derivados de gasolina contra 10 mil acionistas. E aí, a política de preço da Petrobras é o quê? Vamos lucrar tudo na lombo dos 10 milhões pra pegar esse lucro e jogar na mão os 10 mil. É por isso. Simples. E quem estabelecesse a prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votantes da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional. Todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação... Eduardo Oineg, o nome desse cara? Básica. Sabe quanto custa produzir um barril pela Petrobras? 10 ou 12. 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, distribuidor, não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais uma rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das S.A.s, é público. A Texaco, a Total, a Brito, o Petróleo... É o preço internacional. É o barril internacional. Tem uma agulha aqui, ó. Lucros das petroleiras. Vou mostrar para vocês como é uma coisa discrepante, ó. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Puts, é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver, ó. 20 e 21. Isso aqui é numa parada no americano, no site americano, lá, ó. Margem líquida, ó. A Chevron, 9,7%. A PB, 5,2%. A ExxonMobil, 8,25%. A Royal Dutch, 7,26%. Total é Energies, 8,9%. Olha a Petrobras, a margem de lucro da Petrobras. 23,7%. 23,7%. Não tem nenhuma aqui que chega a 10. A Petrobras é 23,7% a margem de lucro da Petrobras. Pode vender lá fora a 120, 130? Por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a taxação. Porque ela é uma empresa que nos pertence. Foi criada para proteger o Brasil das associações especulativas de preço. Aí vem a sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É isso que se trata. O Paulo falou tudo aí, gente, ó. O governo e suas estatais dão um lucro absurdo. Só não tem dinheiro para a gente. Pois é. Mas como é que o senhor vai fazer na prática? É simples. Vou fazer uma pausa. Eu posso dizer só como eu vou fazer? É simples. É simples. Primeiro dia do meu governo. Só para terminar a minha pergunta. Na prática, pelo seguinte. Pelas regras atuais, o senhor não pode chegar lá e falar o barril vai ser vendido a 60 dólares, 50 dólares. Não, eu posso sim. Mas o senhor pode fazer alguma coisa. Como não pode, meu filho? Da onde são esses seres humanos aí, gente? Da onde são esses seres humanos? Que repórter é esse, gente? Como não pode? Qual parte você não consegue entender que a Petrobras, o governo, tem direito de nomear a maioria no conselho que rege a Petrobras. Maioria. Caramba. Pô, mano, eu vou pegar o estatuto da Petrobras aqui, mano. Vou pegar o estatuto da Petrobras, velho. Pô, repórter lixo, hein, velho. Repórter lixo. Vamos aqui, gente. Vamos ler aqui. Nós dois, ó. Caramba, qualquer meia hora de pesquisa, esse energume não consegue ver isso. Vamos lá. Do conselhos e diretoria executiva. A Petrobras será dirigida por um conselho de administração com funções deliberativas e uma diretoria executiva, ok? Artigo 18, ou mula. O conselho de administração será integrado por, no mínimo, sete pessoas e, no máximo, dez membros, cabendo à Assembleia Geral dos Acionistas designar, dentre eles, o presidente do conselho, todos com prazo de gestão unificado que não poderá ser superior a dois anos. Esse é o artigo 18, ok? Vamos abaixar aqui um pouco, ó. Como é que vai se dar a eleição? No processo de eleição dos membros do conselho de administração pela Assembleia Geral dos Acionistas serão observadas as seguintes regras, ok? Vamos pegar todos os acionistas da Petrobras. Todos os acionistas. Vamos procurar aqui, ó. Acionista. Quem são os acionistas? Beleza? A minoria aqui, vocês estão vendo que a minoria é do governo, tá vendo? Grupo de controle, investidores não brasileiros, coisa e tal. E tem ações preferenciais. Como vai ser feita a eleição? Vai juntar toda essa turma e essa turma vai votar de 7 a 10 conselheiros. Vamos imaginar que essa turma lá se juntou e todos eles, menos o governo federal, todos eles foram lá, ó, vamos ter 10 conselheiros. E dos 10, essa turma que elegeu aí. O governo não escolheu nenhum, não conseguiu ganhar nenhuma, não elegeu nenhum. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 3 sobre a eleição. Sempre que, cumulativamente, a eleição do conselho de administração se der pelo sistema de voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem o direito de eleger o conselho, será assegurado a união, união com letra maiúscula, união com letra maiúscula. Quando tem letra maiúscula, o que quer dizer, gente? Que é o nome próprio, não é aqui, ó. Essa união aqui, ó. É essa aqui, ó, união federal, ok? Será assegurada a união federal o direito de eleger conselheiros em número igual a dos eleitos pelos demais. Mais um. Aqui, ó, mais um, ó. Mais um. Independente do número de conselheiros estabelecido no artigo 18. Pô, estabelecemos que tem que ser 10. Independente são 10. A união tem direito de eleger o número igual, mais um. Então, se você juntou lá a bancaiada toda, juntou todo mundo lá, os acionistas, elegeram 10 conselheiros contra a vontade do Bolsonaro. O Bolsonaro, que é a união, o representante da união, tem o direito de eleger os 10 e mais uma pessoa, 11. E aí, ele fala pra esses 11, assim, ó. A política de preço tem que ser essa, X. Vamos rasgar dinheiro, vamos pegar a petróleo e jogar fora. Essa tem que ser a política de preço. Ele coloca os 10 lá, os 10 monta como tem que ser. Tá aqui, ó. Transparência Petrobras. Aqui, ó. Estatuto da Petrobras. Bolsonaro falando que ele não pode fazer nada sobre a relação do custo da Petrobras. Todo mundo entendeu aqui, gente? Chate, alguém tem alguma dúvida aqui que tá no estatuto? Alguém tem alguma dúvida sobre como funciona? Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. Há quatro dias esse cara tava mentindo. E você, bolsonarista, presta atenção, meu amigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando você sai da sua casa, vai abastecer lá o seu carro. Quando você sai de casa, vai comprar alguma coisa do mercado, vê que a coisa tá cara. Quando você sai, você é caminhoneiro, você é que põe diesel no carro. O petróleo, o diesel, essas coisas só estão chegando caro na sua casa justamente por causa desse cidadão. Esse cidadão é quem nomeia a maioria dos conselheiros na Petrobras. A Petrobras pode seguir a política de preço o que quiser. A Petrobras tá dando lucros absurdos. E você tá acreditando na conversa desse Palermo. E eu não sei, realmente. Eu vou levantar duas questões aqui. Eu acredito que é porque esse cara é mau caráter. Mas vamos pegar esse fanatismo seu que você é fã do Bolsonaro. Vamos pegar, pelo amor de Deus, cara. Vamos pegar que você é fã do Bolsonaro. E vamos entender que o cara não tá de má índole. Ele não tá fazendo de sacanagem. Se ele não tá fazendo de sacanagem, alguém lá tá enganando ele. Tá enganando ele, falando que ele não pode interferir. Mas ele pode. A gente acabou de ler o estatuto aqui, ó. Tá aqui. A gente acabou de ler o estatuto. Vamos ver o que esse palhaço falou. O lucro de vocês é um estupro. É um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Olha lá. E eu não mando na Petrobras. Eu não mando na estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Você manda. Você elege os conselheiros que mandam. A gente acabou de ler aqui no estatuto. A gente acabou de ler aqui no estatuto. Então, meu amigo bolsonarista, a gente já tá aqui no estatuto. Então, meu amigo, se você é bolsonarista, para com isso. Para que essa religião, esse dinheiro que sai do seu bolso pra você ficar sendo estuprado pela Petrobras, é porque o Bolsonaro não põe a mão lá e não faz o que tem que ser feito para defender os interesses do povo brasileiro. Tá defendendo o interesse de minoria. Coisa que eu não sei o que é, o senhor vai contar. Pra que o senhor tenha esse controle sobre o preço da Petrobras, que o senhor não tem hoje. Eu vou fazer o seguinte. Como presidente da república. Como presidente da república, eu determinarei a política de preço da Petrobras. E só que eu vou fazer uma política de preço muito séria. Mas como o senhor vai fazer? Trocando os conselheiros, sua mula. A gente acabou de ler aqui. Eu tava encadeando a gente há três vezes e fui interrompido. Mas tudo bem. É uma penima antiga esse negócio aqui. Mas vamos lá. No primeiro dia do meu governo, os jornais publicarão dois editais. Num edital, eu convoco o conselho de administração da Petrobras para anunciar que a PPI vai trocar por uma política de preço que eu vou nomear de PPE. Ao invés de eu estimular a importação de combustíveis, eu vou dizer que agora a Petrobras vai fazer a baliza de preços dela pelos seus custos de produção, mais a oportunidade que ela terá de exportar. Garantido, naturalmente, a obrigação institucional dela de abastecer o mercado nacional, que é extremamente rentável. Então, será publicado isso. Efeito no mercado, como eu tô anunciando antes, as ações tendem a despencar, porque acabou a mamata, 48 bilhões no trimestre de lucro. Sabe, isso é um crime que tá mandando as donas de casa da periferia do Brasil voltar a cozinhar com álcool e a meninada tá indo queimada pro pronto-socorro. A lenha voltou a ser agora a ferramenta. E é um crime o que tá acontecendo. Os fretes brasileiros estão inviáveis. Toda a estrutura de transporte rodoviário do Brasil tá em colapso. Os motoristas de aplicativos, taxistas, isso é um absurdo completo. Então, o que é que eu vou fazer? Publicar um edital do lado do outro, anunciando um fato relevante. O controlador da Petrobras, para fazer frente à tendência da nova ordem, da nova diretriz, entrará comprando também em leilão reverso tantas ações, quantas alguém queira vender para o Estado Nacional Brasileiro, até o limite de 60% do controle do capital. Vai comprar lá embaixo? Vou comprar como vier. Embaixo não, moço. O cara tá querendo vender a ação, o que faz a ação cair é um monte de gente querendo vender. O cara tá comprando, muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. O cara tá falando, não, mas vou manter aqui, o Estado vai ficar comprando. Enquanto tiver gente querendo vender, eu vou ficar comprando aqui, pelo preço que tá, até atingir 60%. Você não entendeu isso, jornalista? Caramba, esse jornalista é só por Deus também, bicho. E resultado? Assuma o controle da Petrobras e se transforma a Petrobras na grande empresa de energia limpa que ela tem que se transformar nos próximos 30 anos. Mas isso eu já tenho mais...